Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui sou eu mais uma vez. Eu quero mostrar pra vocês a decoração que eu vou fazer do meu novo cantinho, que é o cantinho de moda e beleza. Como vocês sabem, eu desenho e vou começar a expor os meus desenhos de moda no canal, juntamente com beleza. Cabelo, moda, beleza, unha, tem tudo a ver. Então vai ter um cantinho voltado só pra isso. Nesse cantinho eu vou sempre falar do hashtag PRCC, que é o projeto Rapunzel Crespo Cacheada. E vou estar falando sobre unhas, tá? Que eu tô com um processo de crescimento de unha, o tanto que já cresceu, gente? Tá vendo? Cresceu bastante minha unha. Eu já marquei o dia que eu cortei ela, tá? E vou mostrar pra vocês sempre, vou fazer a unha de novo e mostrar pra vocês, tá bom? Sobre unha, cabelo, maquiagem, que eu vou aprender ainda, né? E vou dando as dicas pra vocês, o que eu estiver aprendendo e moda, tá bom? Então é moda e beleza, tá? Roupa, maquiagem, penteado, cabelo, unha, tudo que eu estiver fazendo, pele também, cuidados com a pele, que eu vou trazer produtos da Rinodê. E é isso. Então eu preciso de um cantinho pra falar sobre isso, eu vou fazer ele e vocês vão acompanhar, tá? Essa minha mãe, ela vende Avon e vende Natura, e eu tô vendendo Rinodê e ela tá junto comigo. A revista Rinodê não tá aqui ainda, mas aí eu vou tirar algumas coisas dela também, que tá da Natura e da Avon. Então se você tem uma revista dessa em casa, ou se tem alguma revendedora que vende, pede ela quando acabar, que não tem utilidade mais nenhuma. O que que eu vou fazer? Eu vou ir nas páginas, muito lindo isso daqui, ó, vou usar pra outra coisa também, vou fazer cartõezinhos também, tá? Mas aqui agora, nós vamos pegar as páginas que tem falando sobre moda e beleza. Pode ter bolsa também, que bolsa tá no meio de moda, né gente? Então, mas eu vou especificamente, que lindo, especificamente onde tem moda e beleza. Então vamos lá na parte de maquiagem, tá? Aqui tem pouca coisa, isso aqui é moda e casa, aqui tem mais, olha, aqui eu já vi já, tem muita coisa bacana aqui, então vamos lá. Olha aqui gente, a baguncinha que deu, tá? Aqui é as coisas que eu não vou querer, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu selecionei, tá bom? Olha gente, o que eu selecionei foi isso, tá vendo? Bastante gravuras de batom que vai compor o meu cenário, olha, muita coisa de batom que eu separei, tá? Aqui ó, bastante. Aí aqui tem também pincéis pequenininhos que eu tirei, tá vendo? Ó, muita coisa de maquiagem, tá? É, aqui ó, tá vendo? Muita coisinha de maquiagem. Aqui, olha, algumas bocas. Aqui essas bocas muito bonitas que eu achei, tá vendo? Aqui ó, várias bocas que vai dar uma coisa muito bacana, tá? Aqui ó. Tudo muito, muito colorido. Eu achei legal, vai ficar muito bonito. Tá aqui, olha que legal isso aqui, gente. Muito legal. Aí é deixar a criatividade rolar solta, né? Pra ver o que que vai dar isso daqui. Olha esses rostos aqui também, olha. Achei muito marcante, bonito. E separei eles também, tá vendo? Olha, muito legal. Muitas cores. Viu? Muita cor bacana. Aqui, olha pra você ver esse estilo gatinho. Isso aqui vai ter tudo a ver com moda, com beleza, né? E aqui, esses aqui, olha. Eu separei que eu vou fazer quadrinhos deles. Tudo vai estar aqui no canal, é lógico, né gente? DIY. Olha, quanto mais mate, melhor vai ser um quadrinho que eu vou fazer. Que vai compor o meu cantinho. Aqui. Pronta para brilhar. Muito legal. Com essas duas bocas coloridas. Essas partes escritas assim, olha. Eu vou dar um jeito de dar uma escondida pra não ficar muito nítido, tá? Essas partes escritas. Olha esse aqui. Mais cor, por favor. Muita gente coloca assim, mais amor, por favor. Meu cantinho vai ser mais cor, por favor. Esse aqui, gente, achei muito top isso aqui, olha. Eu quero uma pele mate protegida. Esse aqui, produtos, eu vou tirar, é lógico. Eu quero olhos destacados. Muito top, né? E esse aqui, olha. Eu quero uma pele perfeita. Tudo a ver com o tema desse cantinho. Tá vendo? Então, gente, esse vídeo, só vou mostrar pra vocês. Essa seleção que eu fiz, tá? E eu fazendo o meu cantinho, eu vou deixar fotos aqui de como que ele ficou. E vai ter mais vídeo no canal, é lógico. Mostrando cada coisa que eu fiz. Os quadrinhos, vai ter DIY. E como eu montei isso daqui lá, né? Eu fiz mais uns dois vídeos, tá bom? E nesse vídeo aqui, eu devo colocar também, que eu vou fazer agora. Eu devo colocar já como ficou o final. E vocês vão acompanhar no canal, vendo como eu fiz os quadrinhos. Que eu vou fazer o quadrinho com isso daqui, com essas bocas aqui, que eu achei bacana. Com isso daqui, eu vou fazer também. E se eu achar em outras revistas mais alguma coisa, eu vou acrescentar. Então, se você quer fazer um cantinho de moda e beleza, essa aqui é uma boa dica pra você. Arruma revistas, né? De quem vende, e tal, e tal. E separa o que tem a ver com esse conteúdo, no caso. Faltou um pouco aqui de moda. Mas a moda, eu vou colocar o quê? Os meus croquis, tá? Que eu vou acrescentar, que eu vou fazer desenhos. E vou colocar os desenhos intercalados no meio disso aqui, que tem tudo a ver. Bom, se você gostou, né? Dessa novidade aí no canal, deixe, comente aqui embaixo. Deixe o seu like. Deixe o seu... É a sua inscrição, o seu like. Que é a mesma coisa de gostei, que a gente confunde tudo. Comente e compartilhe essa ideia, tá? E espero você nos próximos vídeos pra ver como é que eu fiz essas coisas. E provavelmente vai ter fotinha aqui de como ficou o meu cantinho de moda e beleza. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho